Olá queridos, a paz do Senhor! Estamos orando e jejuando acerca do amor, que entendamos o amor de Deus e possamos crescer em amor. Em 1 Coríntios 13, 7 fala sobre amor e diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Imagina, se você fala sobre isso hoje, parece coisa antiquada, porque hoje quem ama diz assim, eu amo, mas eu não sou obrigada a aguentar isso. Eu amo, mas pelo comportamento dessa pessoa, eu não creio mais nele. Perdeu a confiança, tchau no relacionamento. Hoje, o amor está sendo banalizado. Muito se fala em amor, muito se fala eu te amo, mas esse amor não tem substância, não tem conteúdo. É um amor que não é capaz de suportar, é um amor que não existe renúncia, é um amor para mim, não é um amor para o outro. E aqui o texto é muito claro, o amor tudo, tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é aquele amor masoquista, mas é aquele amor que sabe esperar a mudança do outro. É aquele amor que sabe investir, enquanto o outro nada tem para dar, até que ele venha a dar. Esse que é o amor de Deus, que você venha a entender o que Deus espera, como Deus espera que nós amemos. Que você busque nele essa capacidade e que você possa viver este amor e amar dessa forma, em tudo, fazendo tudo para a pessoa que é o objeto do seu amor. Deus te abençoe e que você seja pronto para amar.